oi 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 então mas por que que resolveu mandar naquela hora o o ressuscitador que não mandou quando acabou a quest eu acho que teve que passar o tempo né ah tá espalhado por toda a área isso quer dizer dentro da minha base ah peraí tá sem música do jogo né esquecido tá muito alto Eita tá vindo a voz de Michel Temer em Bolsonaro tá com Covid tá que pariu né sacaneou tanto a parada tá aqui eles não não passam tem uma porta inteira ali e aqui eu acho que ainda dá uma segurada temos dois uns dois cadê um dois ah tá aqui tá estragado vamos botar não repara o bichinho glen a glen tá lá na cirurgia acho que o próprio que o box segura esse filho da puta caralho o resto vem para cá eu vou ter que meter a bala nesse maluco tá aberto aqui ó ver como é que o jogo é malandro o jogo é muito malandro velho certo deixa eu só ver aqui ai caralho fica aqui ai derrubou um aqui velho não acredito mata porra foi 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 tá todo mundo meio escassetado mas mas deu bom deu bom rolo agora faz uma paredezinha ali pelo menos e aí foi 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 cadê o comerciante e aí é não tão entrando por aqui e tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem graças que não tá feito ela tem muita coisa para construir ainda tem cadáver aí na base porra, bora tira os cadáveres da base 2 mortes dentro do quarto do cara esse ambiente aqui tá meio olha lá, menos 47, menos 39 ainda tem uma droga aqui a gente vai afim de usar uma droga tá ali no cantinho do quarto esse furetá, ela vai xingar a galera ih filha não tá fazendo isso né tô fazendo uma porrada com o trumbo tanto bicho fez aqui um lugar nada a ver é peça teu quarto puta, liga isso aí obrigado hein garoto era o que eu precisava profanação de cadáver cadê tá aqui vai lá em terra aqui tá aqui o pessoal resolveu sair na mão um troco de nada vamos sair na mão tá pegando não sei sai na mão aí porra foi foi então volto pra condição por enquanto não temos cadáveres insolação passou equipa quer sair no braço com o bicho mais forte do jogo nem Conan nem Conan sai na porrada isso tem um corpinho aqui ué enterrar é que transportou pra poder enterrar os caras tem iguana chinchila vê que eles tem iguana e chinchila sei que eles tem vai que eles levam um pouco não porra não levam nada tá droga eles levam porra vendei isso aqui garra é leva uma porra dessa garra aqui tô afim não deu uma limpeza fez uma apreensão de drogas na base essa prisão com a luz vermelha ficou maravilhosa é pessoal da relaxada tá igual os jogos mortais então podia carregar tá produzindo bem mas carregar é uma boa sobrado bota aqui tá bom o quarto pessoal mas o quarto está atribuído a temos porta né problema mas já vai show faz aqui faz aqui pronto pô os caras estão construindo essa parada aqui mesmo o que eu ganho pô ganha esse ânibus stone aqui mas eu tô fazendo muito mais para o plachaço pedra tem isso não é o problema eu queria que fizesse as outras paradas dentro da base primeiro né visitantes tá agora que eles tem um quarto imenso vem assim de pouco vem 5 quantas caminhões aqui tem 13 quando era o lugar apertado cabia 5 vinha os 20 e morreu tudo bem só corrimos essas portas faz a porta aí faz a porta aí pronto pode dormir isso aqui tem que ver mais do que a porta tá pode comer que volta ah tem uns mármores aqui perdidos tá normalmente eu imagino que eles façam mais próximo primeiro depois vai para o mais longe né porque está mais perto das pedras é mas aqui talvez esteja mais perto do que aqui com certeza que isso sarcófago nossa tá quarta fechada beleza eu voltando para lá sobraram aqui os trombos e um cavalo pelos caminhos pega para fazer roupa pode pegar quando quiser pô então zerei o Red Dead né estou vendo esse viado essa cabra o jogo é legal o jogo é bonito mas a história é uma merda a história é sofrível sofrível muito ruim a história o jogo é lindo 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 vale 200 quanto não vale tá vale vale porque é o preço normal antigamente fosse sem prata valeria sem prata eu tenho que usar minha outra camiseta dentro a grande acabou acabou aqui né peladão dá para meter um arzinho ali aqui está segurando tá mas dá para botar um ar aqui é só para onde que eu boto mais os quartos acho que vou fazer um quadradão aqui de quarto aqui porque ó a gente tem um aqui já tá um nesse quarto beleza mas fica faltando um quarto ainda para o cara que está preso desse lado o estorninho deixa eu botar para entreter tá para conversar e recrutar também está nossa estorninho falta muito hein 28 t324 vão ficar muito tempo fresos aí então por isso que eu aceitei essa parada imensa porque me dá 800 e porrada de placheaço eu preciso desse placheaço apesar de eu ter bastante né pesado mas também está com a quantidade boa então está faltando energia aqui cadê tá faz um eu tenho a segurança ei deus a wood está com malária tá mas eles já estão com remédio melhorzinho eu acho que segura ah deixa eu até ver como é que foi tá implantou o olho tudo certo putz será que dá para ver pulmão não só se eu botar só se eu botar o mod está cada um fazendo uma parada isso que eu fico puto é mas tem os capacetes aqui quando vieram para cá eles colocam eu estou vendo que eu vou ter que aumentar mais essa parada aqui botar de jeito tá tá ligado tá ligado pegar uma coluna pegar uma coluna vai aqui a questão é não dar tiro na parada já que é aqui já que é aqui colapso leve manabu ah mas manabu está na droga né ele não vai ter como vai demorar abre uma vaga ele já enfia algum treco deixa eu só ver tá com certeza isso aqui entra em fabricação e forja tá mas a forja eu acho que entra que armas e ferramentas eu acho que entra lá em cima ou por usinagem é com certeza entra lá em cima primeiro tá fazendo tá utilizando isso aqui primeiro quando terminar aí eles vêm pra forja tenso porque tem aquela questão de você bloquear né botar só um pra fazer mas cara tem certeza posso fazer isso mas aí teria que ser em uma parada só tá ligado como só ele tá com 16 então só ele tá vindo aqui correto jacob não ele pô dois não acabou não mesmo que dê uma atrasada pô são só dois e tem coisas que só é um faz na verdade a parada tá vaga ali né cadê o jacob ah ele tá construindo por isso que interessante aquela mulher entrar cara é mas eu vou ter que deixar ele na condição por enquanto tem muita coisa pra arrumar não é nem pra expandir é pra arrumar o que tá estragado risco de colapso extremo é tu mesmo manadur manadur é manabu é é é é deixando todo mundo tacar metralhadora isso é uma boa pode é caçar com isso né tá a gente tá construindo também eu esqueço que ela faz construção por exemplo essa porta eu botei pra segurar o calor aqui mas como a gente tá no verão tanto faz tá ele só tá reciclando mesmo né isso aqui é o que é a minigun manabu abandonou ah o outro também ele também tá reciclando tá abrindo espaço pouco mas tá pô e quem tá treinado dos bichos né quem deveria ai prolo o que a gente tá fazendo prolo prolo tá cozinhando cara mas a cozinha é depois de domescar então ele não tá domescando porque ele é um panata na verdade deve ser difícil né fazer um negócio já que os bichos morreram deixa o cavalo dando mole aqui tá aqui tô mexendo com esses dois eles estão meio coroas mas pô do jeito que tá os animais não tão durando esse tempo todo não fazer um telhado tá ah tem outra merda preguiça aqui e tem um urso aqui pronto tenta pegar de todos os animais puta falhou o que eu consegui pegar primeiro eu tiro cara tem raposo tem o que que é isso aqui tem o lince cara o lince no red dead cara tem um arg aqui tem outro lince aqui é a sua sua sura a sua suna não sei como é que é o nome não eles deram a portuguesada né aqui tem um bicho brasileiro que é isso que isso velho você tá passando de cavalo o bicho te abraça lá de cima do cavalo e é hit kill hit kill fica pô meu irmão só queria passear com meu cavalinho não aqui não ah então o que eu tava falando sem conto tá bem pago mas 200 é o preço atual né então minha gente é isso aí e agora com o PS5 os caras vão meter mais a faca né porra a EA bota FIFA começou a botar os jogos na Steam de novo né porra FIFA novo 300 conto a versão básica no PC olha o pão esses caras são os caras não tão cagando mesmo né porque um FIFAzinho eu até gosto de jogar uma nova missão tá eu jogo o capacete colete isso é bom hein tá ah não é aquela parada que foi que me fodeu lá na outra base tô afim não mas eu gosto de jogar o modo offline no FIFA modo carreira eles deram uma evoluída muito boa cara e eu boto tipo no no lenda lá no mais difícil fica difícil tá no começo fica se eu voltar a jogar jogar mesmo não fica mais mas mesmo assim entendeu a parte da as animações das contratações e tal e eu gosto de contratar garoto pequeno barato e eu vou botando ele em alguns jogos o cara vai upando vai subindo eu me diverti eu jogava pra caralho né hoje em dia não dá não dá cara 300 conto é um pente de memória de 8 gigas esses DDR4 quase 2800 ou 3200 tu achar em promoção é o preço disso cara uma peça de computador não dá não dá não porra 300 conto eu comprei a fonte e a placa mãe por exemplo porra num jogo que aí do ano que vem o cara vai lançar o mesmo jogo aí não dá não tem como defender belo local hein o rato o que você tá fazendo aqui filha veio até aqui pra comer chocolate escondido isso que é mão de vaca rapaz não quer dividir a parada ainda estamos aqui né ainda estamos aqui e lá em cima lá em cima até que tá feito tá vendo tanto de gente que eu tenho na construção cara Nails Wendy Fletcher Jacob eu tenho quatro por cima deixa eu ver como é que anda tá doença ah 20% tá vivo 67 morre não esse robôzinho é muito maneiro pô minha mãe ganhou um robô desse na minha tia o bicho funciona cara funciona não é o da Polishop de mil conto né é o da mundial cara é irado parado olhando o bicho andar muito maneiro pronto já arrumei o outro urso trumbo já que é um é casal não é macho o outro também é macho ah não ia dar essa sorte né é é porque ele tem essa parada é difícil treinar esse bicho é 13 animais acho muito doido ele consegue domiscar mas não consegue treinar mas tá é filho você tá na droga só não quebra um bagulho é que dá porrada na parede dá você tá fazendo o que cara só pra eu ter uma noção você tá na forja tá vou botar o construir em dois aqui pô tu destruiu o tapetinho né e corno parece um corno hein achei que tava quebrando de novo a parada acho que tá na minha frente não tem espaço Neios por exemplo ele arrumou o namorado já não me dá o trabalho de um quarto ele planta ele constrói tem que reclamar do cara não que bom que deixou uma droga aqui na mesa de cabeceira opa mais droga hum eu não entendo o pessoal dá na boa vontade né mas porra quero não tudo bem que tá uma grana maneira né mas passa meu favor quero viciar minha base dá tanta merda que eu não consigo botar pra fazer cerveja é isso poderia fazer aqui né ia ficar legal pequenininho aproveitar o espaço porra meia hora já tá vendo por isso que eu dou essas invernadas joguei de tarde dei uma avançada na base fiz uns favores pra aumentar pra ver se os caras viram a conde logo tudo tá indo lá pegar né né não tem mais nada de roupa por aqui isso é uma foda cá meu filho opção alimentar não tem problema não faz essa coluna aqui os caras estão saindo na porrada mesmo grande hora hein pelo amor de deus o que não tá feita pegar a lâmpada essa lâmpada aqui na parede fica bonitinha mas rapaz é coisa de corno pra instalar isso aqui falando sério corno já encheu tá tá agora que sozinho a gente consegue fazer isso aí chegou vai vai leva leva esses bosta leva fica não leva levou um leva a outra também tá não né vambora filha para não ah tem um teleporte é mas não é certo pra onde você vai né foi não é caótico mas deu tudo certo tem mais um aqui que a gente pode levar isso porra 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 vai dá tiro nesse bicho ai ai deus o outro acertou tudo menos o o animal vem resgate caralhos me fodam que raiva velho que raiva vem vem todo mundo porra que saco tenta mais domesticar não lance fica ai tu já que tu levou umas pancadas na cara ai deixa de ser otário vai rapaz é que mesmo isso pronto vem todo mundo tá indo não resgata os caras vão comer viado bote filha da puta não resgata os caras não ai ai tá gerando a merda cara tá um tá andando tu já fica aqui não é ah já fica parado ali cadê o outro médico porra o outro é ah os outros dois são os que tão tão no sal é vai tchau puta díquope tu vai morrer sim anda bem mais rápido caceta já era díquope já era prolo pra variar na sua total ignorância não conseguiu né cadê o díquope tá aqui vem resgata porra mas essa menina aqui também né ah ela não tem a perna isso é grave isso é grave vem Dumbo resgata Dumbo é rápido não sei porquê mas ele é rápido não sei porquê mas ele é veloz tenta salvar aí tá os dois estão salvos fecha também não filha fica por aqui agora uma outra isso aqui é coisa vem Dumbo prende vai uma hora salvou 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 muito obrigado outro aqui tá errado vem prende tá infeccionou mas não tem caô não combatendo incêndio minha filha não ninguém vai lá cuidar vai tá tá preso também valeu 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 axis Deixe o like, compartilhe, fale as coisas básicas e é nóis, deixe um comentário aí qualquer. Valeu!